Está surgindo mais uma bandeira de um povo humilde e batalhador São pioneiros que tanto lutaram e aqui plantaram esperança e amor Acreditaram que era possível fazer de um sonho uma realidade E transformar um pequeno distrito em um município, uma linda cidade Oh Santa Rita do Trivelato, o teu futuro é promissor Os teus campos e cerrados são cultivados com muito amor Oh Santa Rita do Trivelato, está do jeito que o povo quis Essa terra é abençoada, não falta nada, vivo feliz É um lugar de belas paisagens, a natureza sob o caprichar E todos nós com sabedoria vamos todo dia dela preservar Salta uma gesta de alvas cachoeiras e outros vinhos seguem para o mar Eu sou Wilson Martinelli, moro atualmente em Dom Eliseu, Pará Mas morei em Trivelato, nós morávamos em Nova Aurora Mudamos para Trivelato no ano de 1979 A nossa família, chegamos lá no ano 1979, dia 10 de julho Tinha 10 famílias, nós era a 11ª família Família do seu Valmor, seu Henrique, a família do seu Erno, do seu Mineiro Luiz Scarniato, seu Pedro Scarniato E nós éramos a 11ª família Ano muito difícil, nós estávamos desbravando a Trivelato neste ano Vivemos lá 32 anos de nossa vida Pois é, nós chegamos de Nova Aurora, nós compramos a terra através da comunalizadora Trivelato Nós chegamos numa carreta de mudança, andamos 200 km de nobres Por dentro pela greba dos indígenas E chegamos na Trivelato com a dificuldade Era difícil, nós estávamos desbravando o Cerrado na época Não tinha energia elétrica Era só luz a motor Poço, era poço tirado manual E nós devíamos para trabalhar Abrir o Cerrado em 1979 Nós éramos todos solteiros E aí nós começamos a nossa vida Era muito bom, divertido Porque era pouca família Eram 11 famílias Vivendo numa comunidade Aí o gerente da Trivelato Era o seu Valmor Hoje falecido A dificuldade era Não tinha carro Era difícil Não tinha posto de saúde Não tinha hospital Não tinha escola Era tudo Era tudo começando O começo era difícil Pela dificuldade de trabalho Nós tínhamos que trabalhar Atual Aí meu pai comprou um trator CBT Tinha uma família muito unida Que era a família do Taborda Do seu altivo Taborda Que naquele mesmo ano Veio a falecer E aí nós sofremos muito Por causa do falecimento do primeiro Do seu altivo Taborda Que era nosso amigo Nosso companheiro E nós continuamos trabalhando Para desenvolver Para crescer a nossa família Lá nós casamos Criamos nossa família E até hoje Nós temos muita saudade Daquele povo A tecnologia Hoje é muito avançada O desenvolvimento Tem asfalto Tem escola Tem O povo É totalmente diferente Nós Quando chegamos lá Era o povo Nós conheciam todo mundo E hoje Nós não conhecemos ninguém É poucas pessoas Que ficaram lá Por causa da questão Dos estudos As famílias Assim que Estudavam o primário Iam para as faculdades E hoje Totalmente diferente Por causa da tecnologia Que avançou demais Hoje Está bem desenvolvido O asfalto Então nós Hoje nós Estamos totalmente diferentes Daquilo que nós Vivemos no passado Então É Falar da família Martinelli É É um prazer É um prazer para mim Porque eu faço parte dela E quando nós chegamos Na Trivelato Eu tinha apenas dez anos Mas eu me lembro muito bem É Como foi a nossa chegada na Na Trivelato Era tudo muito difícil Tudo muito longe Nós fomos a décima primeira família Que chegamos na Trivelato E meu pai Como sempre foi Dado A ajudar as pessoas Né A política Corria no sangue dele A política E o que eu me lembro É que meu pai É Ele se dedicou A vida dele Em prol De Santa Rita Do Trivelato Em ajudar as pessoas Que chegaram ali A primeira coisa Que meu pai fez Foi montar uma cooperativa Para ajudar as famílias Que chegaram ali Dependendo É De tudo Que na Trivelato Não tinha nada Não tinha escola Não tinha Não tinha energia Não tinha Todo mundo chegou Lá Para começar a vida Para desbravar Santa Rita do Trivelato Que é uma cidade Hoje Que se desenvolveu Que é uma cidade Maravilhosa Mas a gente Não pode esquecer Das nossas raízes A Trivelato Não pode esquecer Das raízes É Das primeiras pessoas Que chegaram em Trivelato Que sofreram Que deram o sangue E a minha família Foi uma das Que deram o sangue Pela Trivelato Eu lembro muito bem Que meu pai Às vezes Deixavam Deixavam os filhos A esposa Para se dedicar Em correr atrás De trazer as coisas Para Trivelato Para trazer A primeira escola Foi meu pai Juntamente com o seu Valmor Que trouxe Eu me lembro muito bem disso É Meu pai Começou Uma cooperativa Que ajudou muito A Trivelato Na época Os moradores Então assim Eu tenho Poucas lembranças Mas as poucas Que tenho É que foi Que meu pai Foi um homem Que lutou muito Por esta Por esta cidade Então assim Eu lembro com carinho Lembro com amor Mas foi Tempos difíceis Bom Meu nome é Miracita Borda Cheguemos lá na Trivelato Em 79 Numa tarde de domingo A qual Já compus até Uma música Que muitas pessoas Sabe dessa música E cheguemos lá Com meu sogro A família Martinelli Através do Altivo Taborda Que a gente Veio para Trivelato Foi Muito difícil Para nós E ali A gente trabalhando Desbravando Aquele cerrado Era difícil Para a gente Sair da Trivelato Para ir para Nobres Para fazer compras Uma estrada de chão Segundo Martinelli Meu sogro Ele ficava lá 60, 90 dias Nós ficaríamos ali Na Trivelato No início assim Sem saber o que fazer A minha sogra Muitas vezes ela Ficava nervosa Porque não conseguia O financiamento Mas dentro de uns Três, quatro meses Ele lá para fora Para a Nobre Ele conseguiu Financiamento Veio Para nós trabalhar E ali na Trivelato Falando em parte De lavoura É O meu sogro Foi o primeiro Que plantou soja Bem na beira da estrada Lembro como fosse hoje Plantou um saco De semente De soja cristalina Eu Minha esposa Meus cunhados Que é como irmão Minha família Nós arrancava Aquele soja na mão Para nós Era muito difícil Porque não tinha igreja A gente Começou a abrir Uma obra lá Uma igreja E O meu irmão Altivo Acidentou A gente deu uma parada Depois continuemos Hoje a igreja está ali Foi o Altivo Que deu o terreno Foi o segundo Martinelli Que comprou os material Para fazer a igreja E a gente foi lutando Depois que ele morreu Foi muito difícil Para tanto eu Irmão dele Como a família Martinelli Que considera muitos Taborda como família Deles também A primeira igreja Evangelica ali Foi a Igreja Batista Em Renovação Espiritual Depois aí O irmão Gentir E o Ademir da Cruz Da Assembleia de Deus Começou a dirigir culto A gente junto com eles Aí abriu a Assembleia de Deus Mas a primeira igreja evangélica Foi nós Que abrimos Foi eu Miracita Borda Com a família Martinelli Vinha de Diamantino Padre Eu ia lá para casa Tomar café E conversar com o meu sogro Sobre política Sobre igreja Um padre muito maravilhoso Inducado E nós Tinha ali o nosso vizinho Uma sueta Com o O Wilson Martinelli Solange Falou todo o nome deles Ali E para nós Foi muito bom Hoje nós moramos Em Dom Eliseu Uma parte Moro aqui em Dom Eliseu Pará Que é o Wilson Martinelli Solange E eu Miracita Borda Juntamente Com dois filhos Meu Que está aqui comigo Então ali eu tive A minha esposa Ela deu aula Ali ela estudou Deu aula Tive quatro filhos Então o Cristiano Está a bordo Meu filho mais velho Chegou para ali Ele tinha de 60 A 90 dias Então é isso aí Foi muito difícil Para nós Mas nós Tivemos um tempo Muito feliz Ali naquele lugar Um lugar abençoado Como sempre É abençoado Né Então Todas as tardes Reunia o povo Era uma amizade Hoje a gente chega aí Não conhece quase ninguém Que os nossos amigos Companheiros mais velhos Tudo já Jesus já levou embora E É isso que eu tenho Para dizer para vocês É um lugar muito abençoado O prefeito ali Era o Sr. Luiz Ia lá para casa Do meu sogo Tinha ali o barracão Que Mesmo assim A gente Como era Uma parte evangélica E o meu sogo À vez pedia licença Para mim Para Que o prefeito Poderia fazer ali O seu trabalho No barracão De política O Sr. Luiz Que era o prefeito Naquela época Então Ali tinha o apoio Do Valmor Do Laudilino Que foi morto Lá em Nobres Também ajudou muito E Então assim Gente Foi uma vida Muito boa Né Para nós Ali naquele lugar E Só temos que agradecer A Deus Por tudo isso E Até hoje Alguns daqueles Estão vivos Né A gente A lembra muito Dos nossos amigos Como o Sr. Henrique Né O Bruno Então O Itacer Foi um dos primeiros Também Que estava ali E é isso Que eu tenho Para dizer Para vocês Foi Os primeiros Bravados Sofreram muito Mas alguém Pranta para os outros Escolher Meu nome É Cleiton Martinelli Tá Borda É Eu sou filho De Miracita Borda Sueli Martinelli Hoje falecida Os meus avós É o segundo Martinelli Falecido Hoje Persiliano É ropa Martinelli Também falecida Os meus tios É o William Martinelli Wilson Martinelli Solange Martinelli Eu resido em Santa Rita Dentro da TV Lata Eu voltei E retornei Né Aqui Em junho De 2001 Juntamente Com os meus pais Em 2015 Conheci a vida Era a série Que do Itaborda Nos casamos Né E nós temos Uma filha linda Chamada Aurora Martinelli Itaborda Grilo Mas eu gostaria Hoje De mencionar Sobre o Segundo Martinelli E se Sueli Martinelli Taborda E sobre Miracita Taborda Principalmente Do seu Segundo Martinelli Segundo Martinelli Foi uma pessoa Que se doou Muito Para Santa Rita De Trivelata Família Martinelli E Neste livro Canta um pouquinho Das histórias Né De Segundo Martinelli Aonde Ele Sempre Presidia As reuniões Ele Sempre A fase De abertura Se tornou Presidente Da Associação Aqui De uma Associação Que Abriram Ele Foi uma pessoa Que forreu A caixa De recursos Para trazer Qualidade De vida Aos moradores E também Para sua Família A harta De número Cinco Que está Neste livro Que foi uma harta Labrada Numa reunião Onde Eles deliberaram Sobre a escolha De uma diretora Secretária E o nome Da escola No Vila Santa Rita Que era Chamada Vila Santa Rita A harta Ela foi Labrada Em 13 de janeiro De 1980 E se realizou Nas dependências Da escola Que tinha Contabilidade Da escolha De dois nomes Para cuidar Da escola E nessa deliberação Martinelli Pediu Abrir A reunião Explicou O motivo A importância E ali Teve algumas Pessoas Que se candidataram A Leonilda Dirceu Wilson A Rose Marie Sueli Martinelli Na votação A Sueli Martinelli Ganhou com 16 votos E o Dirceu Escarmiato Ficou com 12 votos Então a Sueli Martinelli Foi a primeira Diretora E o Dirceu Foi o primeiro Secretário Desta escola E também Deliberou O nome Da escola Que se chamava Ali Regina Faber Trivelato Ficando A primeiro nome Ráquio da Zona Urbana De centro Aqui Hoje Santa Rita Trivelato A área urbana Este nome Da primeira escola Regina Faber Trivelato Também O livro Relata Na área Número 6 Que foi lavrado 27 de janeiro De 1980 Às 10 horas Da manhã A qual foi proposto Pelo segundo Martinelli A criação Do distrito De Santa Rita Município De Nobres Para termos Melhores condições De participar Na luta Pelo desenvolvimento Da nossa região Onde foi aceito Com alegria Entre os presentes E a comprovar Aqui foi aprovado Na que eles estavam ali Eles começaram A pegar Assinatura Na listagem Para encaminhar A Assembleia Legislativa Do Estado Mato Grosso E aqui nós temos Mais de 1655 Assinaturas Assinaturas Pessoas que residiam Aqui Que assinaram O livro De presença E também Depois o livro De coleta De assinatura Para encaminhar Para a Assembleia Legislativa E teve muitas famílias Nós podemos Fazer menção Da família Venique Família Ferron Dona Marrento Osinda Reside Aqui Seus familiares O seu Francisco Henrique Seus familiares Nós temos Da família Almira Família Matinsky Família Batistela Família Rodrigues Família Pedrosa Família Mendes Pereira Nós temos Também Vamos olhar O quinto Quinto Família Bernardes Família Do senhor Bernabé Lembros De Souza Nós temos Também A família Rocha Família Rocha Que morou Aqui Hoje Não reside Mais Lourenço De Aquino Também Família Oliveira Rolim Família Ruter Uma família Muito Conhecida Da minha Família Amável Uma família Muito Amável Temos aqui Assinatura Da Nelly Terezinha De Oliveira Da Nona Rose Marlene De Oliveira Tá aqui Assinado Do Milton Do Milton Brondani Da sua família Família Brondani Família Frens Família Martinelli Taborda Família Araújo Do Cérgio Vicente Araújo Desmais Familiares Então Todas Todas essas Pessoas Assinaram A lista Vai encaminhar Passando A realizativa De criação Do distrito O distrito Para comprovar O que estou dizendo Tinha aqui Um diário oficial Uma página Original Publicada No dia 2 de dezembro De 1980 A lei Da criação Foi a lei 4.265 Em 12 dezembro De 1980 Quem sancionou Foi o governador Ferenico Carlos Soares Campos Eu não poderia Pinchar também De mencionar O nome Do deputado O giratão Francisco Vilela Spinelli Que era muito amigo Do meu avô Silvio Martinelli E que ajudou muito A Bíblia Santa Rica Ajudou muito O meu avô O orientano As reivindicações Que foram feitas Também gostaria De mostrar para vocês Aqui A lista É da cooperativa Da associação Do distrito De Santa Rita A qual teve o presidente Segundo Martinelli Tesoleiro Wilson Matins Que Conselheiro Primeiro Conselheiro Miguel Batistela Conselheiro Almir Segundo Terceiro Samuel Taborda E Gostaria De fazer A menção Quando foi criada Essa cooperativa Foi criada No intuito De auxiliar Os agricultores Porque tinha As lavouras Aqui Não tinha Onde guardar Então O meu avô Foi atrás Do governador Da época Para que eu segui Aqui Uma casa Um armazém E na época Precisava De uma área A área Meu avô Doou Quatro hectares Ocos Que é Hoje Para quem está assistindo Hoje É onde está O Safras Está ali A empresa Safras Mas o meu avô Fez a doação Para o governo Estável Estável Construiu Ali um prédio Para decepcionar E depois Eles venderam E foi A empresa Casonato Que comprou A primeira empresa Casonato Que comprou Bom Mas tudo isso Foi para que? Para trazer desenvolvimento Para trazer uma qualidade De vida Dos moradores Na época E até mesmo Nós Que foi Cada um Contribuindo Para trazer Um pouco De qualidade De vida Para os moradores Como Era muito difícil No avô Conta Para ir Para nobres Para ir Para Rosário Buscar financiamento O meu avô Ele Muitas vezes Ficava na estrada Ficava fora De casa 30, 45 dias Buscando Recursos Nós temos aqui Um ofente Do prefeito De nobres O senhor Amélio Dalmolin Em 7 de agosto De 89 O que encaminhou Para o segundo Bartinelli O que era Presidente Da associação De moradores No descrito De Santa Rita Então A família Martinelli No nome De seu segundo Martinelli Se doou Bastante Para esse Hoje Atual Município Santa Entre o Velato Falar do meu Pai Meu pai Veio junto Com a família Martinelli Casado Com a minha Mãe Sueli Martinelli E aqui Na época Eles abriam Também Uma igreja Em 79 80 E era Uma igreja Da Batista Nacional E em 82 Eles passaram Para a igreja Batista Frente Postal Renovada Que até hoje Tem um prédio Aqui no município Mas por isso São histórias Histórias E relatos Verdadeiros Para que fique Na memória Dos nossos moradores E Escrito Na história De Santa Rita Do Trivalato Família Martinelli Uma família Que amou E ama muito Santa Rita Do Trivalato Eu ainda Ainda Eu moro Em Santa Rita Do Trivalato Junto com Minha esposa Minha filha E hoje Tem aqui também Morando aqui A Belize Martinelli Que é minha prima Prima primeira Junto com a sua família Que residem aqui Os homens Da família Martinelli Estamora Tem a família Do senhor Samuel Que acorda E foram famílias Junto com as demais Que ajudaram A escrever a história Desse urgente município Eu só tenho a agradecer E que Deus possa Abençoar Todos nós Todos aqueles Que residem Nessa cidade Muito obrigado Tchau 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 Tchau